Como meio de lembrar a população da importância das vacinas, o Ministério da Saúde do Brasil criou o Dia Nacional da Imunização. Além de ajudar a evitar doenças, a vacinação também ajuda a evitar complicações mais graves, não somente na infância como também na vida adulta. Por isso é extremamente necessário manter o cartão de vacinação sempre em dia. São várias doenças, doenças graves que são prevenidas com a vacinação, com a geração desses anticorpos contra essas doenças. Carlos, que se tornou pai em menos de dois meses, sabe bem da importância em seu filho receber as doses das vacinas BCG e hepatite B. É um privilégio para uma criança da idade em que ele está receber essa vacina. Esse médico infectologista destaca o atual cenário de imunização no Brasil em tempos de pandemia e as complicações que a não imunização pode trazer. A pandemia de 19 trouxe mais um problema no Brasil, que é a queda substancial na cobertura vacinal de diversas doenças no nosso país. Isso já não vinha muito bem nos últimos anos, mas com a pandemia, a cobertura do vacinal no Brasil caiu drasticamente. E o que a gente pode ter como consequência disso? A gente pode ter surtos de outras doenças.